Senhor Presidente, como já foi até levantado em questão de ordem aqui no plenário da sessão de hoje, essa sessão é absolutamente ilegal, descumpre todos os prazos do Regimento Comum, da Câmara, do Senado, do Congresso Nacional, não cumpre os cinco dias para a discussão do projeto, depois não cumpre os outros dez dias para convocar a nova sessão conjunta para a votação. Levando isso em consideração, o que é curioso no orçamento secreto é que geralmente quando você faz uma coisa boa, você quer mostrar para as outras pessoas. Boa parte dos parlamentares dessa casa se elege levando recursos para o seu Estado, se elege levando recursos para a Prefeitura, para o Governo do Estado, para o seu bairro, para a região que o elege. Agora, ninguém quer levar os créditos pelas indicações já feitas no orçamento secreto. Ué, não é justamente esse o objetivo? Ganhar créditos eleitorais, se eleger na próxima eleição, mostrando que foi você que fez um acordo com o governo federal, que você votou de acordo com o projeto Bolsonaro, votou de acordo com o projeto do governo federal, e por isso está levando dinheiro do orçamento secreto para a sua base eleitoral, eu vou começar a eu mesmo dizer para os prefeitos do Estado de São Paulo, olha, ninguém quer assumir a paternidade do orçamento, fui eu que levei o orçamento aí para vocês. Façam campanha para mim aí no ano que vem, porque ninguém quer assumir a paternidade. É uma espécie de centrão enrustido dentro do armário do orçamento secreto, que não quer sair, não quer admitir, que faz indicações ao orçamento em troca de se prostituir ideologicamente, em troca de abrir mão de todos os seus valores, dos seus princípios e das suas convicções, para receber emendas parlamentares depois do governo federal e dizer que é o grande responsável pelas obras que estão acontecendo no seu reduto eleitoral. Aliás, o youtuber Hernando Moura faz uma definição muito boa de quando um político entra em êxtase ou é exaltado por quem inaugurou uma obra no seu reduto eleitoral. É como se você batesse palmas para o caixa eletrônico que está te dando o seu próprio dinheiro. É o dinheiro do imposto, é o dinheiro que você mesmo pagou, só sendo revertido posteriormente numa obra para você mesmo. Então, como já foi dito aqui também, o prazo venceria no dia 9, com a questão de ordem do deputado Marcelo Van Hatten, o prazo teria dia 9, a gente teria ainda duas semanas para deliberar e para votar esse projeto de resolução. A justificativa da mesa diretora não se sustenta de nenhuma maneira. E o relator ainda diz, nós criamos as emendas impositivas para que não haja mais chantagem do executivo em cima do legislativo. O que é a emenda de relator se não uma chantagem do executivo em cima do legislativo para você votar de acordo com as vontades do governo? Ou tem parlamentares da oposição, ou tem parlamentares que não votam com o governo receberam do orçamento secreto? Se quer isso, a gente tem o direito de saber por que os dados não são revelados. E mais do que isso, foi juntado ao Supremo Tribunal Federal uma defesa por parte do Congresso Nacional, levando em consideração o projeto de resolução que nós estamos votando em plenário agora. Ou seja, para a advocacia do Congresso Nacional, uma coisa que sequer foi aprovada ainda, serve como defesa para a gente blindar todos aqueles que fizeram indicações passadas para o orçamento secreto e para justificar futuramente a execução de novos recursos dentro desse orçamento. O orçamento é absolutamente ilegal, é inconstitucional, como já muito bem colocado até pelo próprio corpo técnico do Senado, pelo próprio corpo técnico da Câmara Alta da República, demonstrou que o que se está fazendo é criminoso, é descumprimento de decisão judicial. E os responsáveis pelo cometimento desse crime precisam ser punidos. todos aqueles que têm poder sobre o orçamento secreto e que não abrem mão de mostrar as planilhas, de mostrar quem indicou, de mostrar quem é que está levando dinheiro em troca de votos aqui no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, no Senado da República, esses precisam ser responsabilizados por descumprimento de decisão judicial. Isso é aberto, isso é escancarado. Há um desrespeito a uma decisão legal e constitucional tomada pelo Supremo. Orçamento público não pode ser secreto. Quem faz indicação para o orçamento precisa colocar a sua digital, precisa colocar o seu nome, precisa mostrar que está trocando o seu voto em troca de emenda para a sua base eleitoral para se reeleger no ano que vem. Agora a gente precisa saber e esclarecer isso para o eleitor, do que vale mais para o eleitor. Ter uma obra no seu reduto eleitoral, ter uma obra na sua cidade, ter uma obra no seu Estado, em troca do seu parlamentar abrir mão de qualquer valor, de qualquer princípio, ou de fato votar em alguém que acredita naquilo que está votando, que acredita naquilo que está defendendo. Então, senhor presidente, a votação, a sessão de hoje é ilegal, ela não deveria gerar efeito nenhum, deveria ser declarada sua nulidade, tem razão os partidos que devem ingressar no Supremo Tribunal Federal para conseguir a declaração de nulidade da presente sessão, e mais do que isso, o orçamento secreto tem de continuar suspenso, porque orçamento público precisa ter, tem dinheiro público, precisa ter publicidade, o parlamentar precisa ter coragem de dar o seu nome, de mostrar que se vende para o Palácio... oены onde está passando o seu nome, onde está passando o papel inteligente, que significa estar aqui, e ainda está aqui,